Salve galera, beleza? Alexdex na área novamente. Galera, estamos quase completando 1 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo galera. Tá faltando 5 inscritos. Acabei de olhar aqui, certo? Tô aqui em casa de boa, na casa da minha mãe. Cara, nunca pensei que ia ser assim e chegar a mil inscritos. Estamos quase lá. Tô muito satisfeito. Eu tô um pouco sumido do canal galera. Às vezes a gente dá uma desanimada de fazer vídeo e tal, entendeu? Mas eu não desisto não e não parei, entendeu? E agradeço a todo mundo que tá acompanhando, certo? Beleza? Falta 5 inscritos. Só mais 5 pra mil. Galera, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo de coração do Alexdex. Tamo junto. Vamos que vamos. Continua acompanhando o canal aí. Já deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva galera. Se inscreva aí que o canalzinho é bacaninha. Às vezes eu posto uma coisa mais engraçada. Tem vezes que eu posto coisa mais séria. Coisa do dia a dia, trabalho. Falo muito da motoca aí, ó. Tá raladinha aí. Mas tem uns dias que a gente tá arrumando. Então beleza galera. Muito obrigado mesmo. Continua acompanhando o Alexdex aí na humildade. É nóis. Tamo junto. Vamos que vamos.